A visita tão esperada chegou. Policiais da CPE souberam que o Cauã é um grande admirador da polícia militar e foram ao encontro dele. Braço pra fora, cheio de marra. Cauã deu aquele sorrisinho e não conseguiu esconder a felicidade. Policiais de outros batalhões também foram até lá. Levaram doações e incentivo. Fica firme, estuda, tá? Foram muitas visitas. Foi muito mais do que ganhar o alimento. Cauã e Lídia se sentiram especiais, amados, vistos. Desde a última sexta-feira que não param de chegar doações aqui. O quarto do Cauã tá cheinho de coisas que foram doadas. Pra dormir ele tem até que tirar tudo de cima da cama, dorme, depois guarda tudo novamente. E aquela televisãozinha boa, lembra que ele falou na reportagem que queria uma televisãozinha boa? Tá aqui, ó. Televisão ótima, grandona. Coisa que ele nunca nem tinha visto antes na vida. O quarto da Dona Elizabeth também. Cheio de coisas. Fica até difícil de organizar tudo, que ela ainda não teve tempo. Tamanha é a demanda das pessoas que chegam até aqui pra poder oferecer ajuda. E olha como tá a cozinha. Cheia de alimentos. Ganhou uma geladeira. Tá aqui a geladeira. Que também tá cheia de carne, iogurte, chocolate. Coisas que há muito tempo o Cauã não via e não comia. E aqui do lado de fora, que a gente vai encontrar com eles, pra conversar e saber como que tá essa... O que que mudou na vida deles, desde que a gente veio aqui na sexta-feira, né? Gravamos. E essa matéria foi ao ar. Dona Elizabeth, primeiro, a ajuda chegou. Surpreendi. Eu sabia que eu ia ganhar alguma coisa, né? Mas não tanto assim, que nem Deus abençoou que eu ganhei, né? Aí foi muito bom. Deus que abençoa todos que me ajudaram. Peço a Deus que abençoa a todos. Que multiplique em dobro pra eles do que eles me contribuiu. Foi uma ajuda muito boa, numa hora boa. E Deus que abençoa a todos. Alimento, a senhora ganhou. Graças a Deus, ganhei muito. Além do que tem aqui dentro, ainda tem outro lugar que tá guardado. É, na casa de duas vizinhas minhas, elas arrumaram um quarto lá. A gente guardou bastante coisa lá também. E aí, no meu barraco ainda tem bastante. Alimento, tá bom. Graças a Deus. Qual que é o outro sonho que a senhora queria realizar? Minha casa. Tinha uma casa. E a senhora ganhou o que pra reconstruir a sua casa? Eu já ganhei um caminhão de areia, ganhei duas portas, uma janela, ganhei um tijolo que tá empiado ali fora. Já tá bom? Não, ainda falta coisa ainda pra poder construir. Ainda não dá pra fazer uma casa. E se eu falar pra senhora que as doações que a gente recebeu não dá pra construir? Dói um pouquinho? Deus proverá o resto. Deus começou e ele termina. Deus não faz nada pela metade. A senhora tá certa. Porque eu trouxe aqui uma pessoa. Vem cá, divino. Que vai ajudar a gente a realizar esse sonho. Graças a Deus. Que Deus abençoe ele. Tá aqui o divino. Ele é representante da Irmão Soares. A senhora conhece? Lojona grande, de material de construção. Já vi passar na televisão. Verdinha. Já vi passar na televisão, já vi muitas vezes. Pois é. Ele tem um anúncio pra fazer pra senhora. Será que essas casas saem ou não saem? Em nome de Jesus, ela vai sair sim. Divino, o que você tem pra falar pra ela? Olha, vendo a reportagem na sexta-feira lá com a Silvia, o Fred, né? A gente viu lá, né, Cauã? Menino pedindo a construção, a obra, né? Nós vamos fazer. Irmão Soares se reuniu. Falou, vamos falar com o pessoal da Record. Vamos direcionar o presentão da construção da Irmão Soares pro Cauã, né? E vamos fazer mais uma família feliz, né? E com certeza, o tanto de parceria que vai vir por aí, com certeza vai ser entregue. Uma casa boa pra senhora, tá? Do jeito que a senhora merece e precisa, né? Que a casa é o esteio da família, né? Do lar. Daí pra frente, tudo é mais fácil, né? E com certeza, em breve, a senhora estará na casa da senhora e com o presentão da construção do Irmão Soares. E aí? Deus que abençoa o senhor por o senhor estar me ajudando. Deus que contribui com o senhor em duplo do que o senhor está fazendo pra mim. O senhor sempre será apresentado nas minhas orações pra Deus. Amém. A empresa agradece, né? E sabe que o quanto é necessário, nesse momento, doar esse presentão pra senhora, né? O momento ruim, desde pandemia, tudo mais difícil, né? E a gente não pode fazer o balanço geral como fazia, né? Nos modos antigos. Mas esse agora é feliz também. A gente consegue fazer muito bem feito, né? E direcionar direto uma família que realmente precisa, né? Não tá tendo balanço geral nos bairros. Mas tá tendo família feliz, tá tendo o presentão da construção. E é isso que... O intuito do balanço geral nos bairros é isso, né? É fazer as famílias felizes e isso a gente continua. Exatamente. Como presentão da construção. O que que tá passando no seu coração? Conta pra mim. Olha, muita alegria, muita felicidade e a vontade cada vez mais de pedir a Deus que abençoa a cada um dos que tão me ajudando. Porque se eles já tão me ajudando, já é porque Deus abençoou eles que eles têm condição de me ajudar e que Deus abençoa mais ainda cada um de vocês. Você já imaginou como é que vai ser sua casa? Não, não imaginei. E se eu falar pra senhora que um engenheiro já fez o projeto da sua casa? Você quer ver? Quero. E agora, hein? Será que você vai gostar? Vamos mostrar. Você aqui. Ó. Sua salinha de costura e o seu quarto. Oi. Isso é brincadeira, sua unida. Não é não? Essa aqui vai ser a sua casa, ó. Ó. Será que cabe todo mundo aqui dentro? Cabe, sim. Vai ficar muito lindo a minha casa, graças a Deus. O próximo passo é tentar resolver a situação deste lote. Acontece que a dona Elisabeth comprou ele em 180 parcelas de quase 700 reais. No final das contas, com todos os reajustes que ainda estão por vir, o lote vai sair por quase 180 mil reais. E não adianta construir uma casa aqui e ela não conseguir pagar as prestações lá no futuro e acabar perdendo tudo. Até agora ela conseguiu pagar muito pouco desse lote. Por isso, ficou inviável construir nesse lugar. Pensando nisso, um grupo de empresários se uniu pra comprar um outro lote e construir essa casa. Eles andaram bastante aqui na região e encontraram esse lote que está à venda. A princípio era 45 mil de entrada, mais 32 parcelas de 480 reais. O dono daqui se comoveu muito com a situação do Cauã e da família dele. Deu 10 mil reais de desconto nessa entrada. Falta 35 mil que todo mundo espera unir as forças, conseguir pagar, colocar no nome deles. E quem sabe, entregar até esse lote quitado pra dona Elisabeth, sem que ela tenha nenhuma prestação e possa vir pra cá apenas pra trabalhar. Colocar esses netos pra estudar e ter a casa dela, o conforto dela, que é aquilo que ela tanto merece. Dona Elisabeth, a senhora olhou aqui e o que a senhora achou dessa localização, que é melhor do que a do seu lote, né? O que a senhora achou também do lugar e de estar mudando pra cá. Quem sabe daqui a um mês a senhora já está na sua casa. Boa, eu gostei do lugar. É até mais melhor do que lá onde eu estava, porque lá é meio isolado, né? E aqui fica bem mais melhor. Eu gostei sim do lugar. Vai vender tapete? O que a senhora está pensando pro futuro? Aí eu penso em montar a minha fábrica de fazer tapete, né? Minha confecção de tapete e costurar meus tapetes pra vender. E os netos? Levar pra escola todos os dois. Vou pra estudar, formar com fé em Deus. Vou ver meus netos formados em nome de Jesus. E esse menino aqui, será que vira polícia? Com fé em Deus, e antes de eu morrer, eu vou ver ele fardado ainda. A união de forças mostrou outra realidade de vida ao Cauã. Ele entendeu que nem todo mundo vai fazer mal a ele. Existem muitas pessoas boas e que querem ver esse menino aí se dar muito bem nessa vida. Você sentiu amor pelas pessoas agora? Porque antes você só sentia, só escutavam muitas palavras de baixo calão, escutavam muitos xingamentos, escutavam coisas feias, já foi espancado, enfim. Agora, de sexta-feira pra cá, o que você sentiu das pessoas? Muito bom. As pessoas estão muito boas. As pessoas são boas? Uhum. A maioria é, né? É. Você sentiu amor? Você se sentiu amado? Sim. E isso foi bom? Sim. É bom se sentir amado, né? Ah, bonitinho. Antes eu ficava triste lá dentro, sem fazer nada, agora sim, vai ter tudo pra fazer. Quando não tiver nada pra fazer, eu vou brincar. Na pracinha. Você gosta de brincar? Sim. Que criança não gosta, né? É. Agora fala pra mim, então, qual que é a sua expectativa do futuro? Eu me formar em policial. Antes, às vezes, eu ria era de tristeza. Tristeza era tanto que, às vezes, eu ria assim mesmo do meu próprio sofrimento. Mas eu tenho fé em Deus que isso, de agora pra frente, não vai acontecer mais. De agora pra frente, eu vou rir, mas de alegria. É um sorriso verdadeiro. Verdadeiro. rodeado para mim Música 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 Música